Não dá pra ouvir o baraca, como assim velho? Tá mal alto! Tô louco, você mutou eu ou sou desumilde? Não, você é doido? Tá feio, viado. Mas você é desumilde, mano. Você tá desumidado, desumidância. Será que eu configurei errado aqui alguma coisa que não tá escutando o povo da... Não, você mutou eu, pode falar, mano. Ah, o S1 tá mais perto, o S1 tá mais perto. Pega o S1 primeiro, o S1 primeiro. Acabou a minha bala, é agora que eu faço. Tem que nos matar ele, você vai pegar a bala dele. Tá atrasado, meu som tá atrasado. Ah não, meu som tá atrasado. É, meu som tá atrasado, mano. Tá atrasado, tá galera, meu som? Baila, como é que você arruma o atraso do som? Eu não faço o respiramento não, eu faço o da capturadora. Tá, mas se acontecer, se é que acontece isso com você alguma vez... Eu abri aquele áudio lá de microfone do jogo, como se fosse falar no jogo, né? Aí ele tirava o áudio, né? Eu pegava e fechava, ele voltava normal. Ah, o atraso, você tá falando? É, pô, tirava o atraso quando eu fazia isso. Vamos ver. Entendeu como é que eu falei? Você vai ali no microfone, ativa o microfone quando você fosse conversar pelo jogo, depois você vai lá e desativa. O áudio vai sair do espelhamento e vai voltar. Quando voltar, ele volta sem atraso. Pelo menos pra mim, resolvia. Ah, valeu. Opa, deram tiro com a costa aí. Foi eu, foi eu, foi eu, ó. Resolveu? Arrumei, galera. Resolveu. Fazia isso também. Passava tanta raiva com o espelhamento wi-fi, nossa. Mas pra mim tava atrasado, galera. Não sei se pra você estava. Tiro. Tava. Eu, caramba. Me arruma bala de sniper aí, vai. Hum. A safe tá longe demais. Não, mas não é bala de sniper, sniper e sniper não, mano. É aquela bala de... É de rifle, é de rifle normal. É de rifle. É de rifle normal, é de rifle normal. Puta, rifle normal eu tenho. Eu tenho, cabelo. Vem, 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 vem. Vem que eu te dropo. Vamos pra safe. Eu te dropo. Tá muito longe. Tá depois do lago, velho. Nem vou passar pelo lago. Vou dar a volta. Salve, galera. Seja bem-vindo aí. Todo mundo tá chegando agora. Muito obrigado pela participação de vocês, hein. Deixa o like de vocês. Meta de 50 mil begas. 50 mil begas. Por favor, velho. Se a gente não chegar... Ah! Barak, tinha um cara olhando pra você, Barak. Acabou a minha bala, gente. Acabou a minha bala. Só tem uma pistolinha, hein. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Mataram tudo, mataram tudo, mataram tudo, mataram tudo. Lute aí, lute aí que eu nem peguei bala. Na frente também tem um, mano. A gente tá longe da safe, velho. Tá de sniper, tá de sniper. Defende da sniper. Morto. Nossa, o gás... O gás começou a andar, o gás... É, tá chegando lá, tá chegando, tá vendo, tá vendo, tá vendo. Puxa lá, puxa lá, puxa lá, puxa lá. Achei que tem. Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um... Tem um, tem um, tem um... O gás tá andando, cara. Nossa, o gás tá vindo, esses caras atrapalhando... Tá vindo mais lá, tá vindo mais lá, tá vindo mais lá. Finaliza logo, finaliza logo. Tem mais aí, mano. Boa, matou. Mano, só corre, só corre, mano. Tá perto, tá perto, tá perto, tá do lado. Aqui é nova arma, aqui ó, galera. Nossa. Achou. Aqui ó, avuzou, né. Peguei nova arma aqui, galera, pra dar uma testada. Vai, 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 corre, agora chegando, agora chegando. Peguei nova arma, galera. Nova arma do Fortinita e Mobila. Mobila. Depois que você mostrar, você me dá ela, cabelo. Eu troco ela pela, pela Scar dourada, quer? O baraco, eu tenho, eu tenho o baraco. Eu tenho ela azul também, então. Tá aí. Ah, não, não, não. É eu, eu, eu. Não, não, não. Eu vou mostrar pra galera aqui como que ela é. Tem, alguém tem shield aí pra mim? Pegamos uma arma nova, hein, galera. Falta três, cara. Tem shield pra mim, baraco? Não, mano. Ai! Tomei! Nossa, tomei muito dano, mano. Puta que pariu. Tá onde, tá onde? Aqui da frente. Tá onde? Tá na casa lá, ó. Nossa senhora! Caraca! Eu, eu e o Cabelo Carmo Nova arrebentamos tudo na casa. Pô, mas ela, ela é rapidona, velho. Opa! Snap pra mim, deixa, deixa snap pra mim. Não, ela é boa, baraca. Ela, ela, ela... Eu falei que ela era boa, mano. O tiro não vai muito, ou seja, o tiro vai retinho, velho. Não vai muito separado, não. Nossa, ela de perto vai fazer um estrago filé, velho. Fenomenal. Nossa, de perto ela faz um estrago, velho. Bora, bora, vai. O cara arrancou todo o meu shield, mano. Safado. Que que é, mano? Não ouvi o que você falou? Só acho que só vai até azul, não vai... Não tem lendário, Rubi. Epic Games é foda, né, mano? Atualizou o jogo, meu jogo para os travar já. Epic Games é pica, mano, na moral. Bom demais, velho. Epic Gomes. Muito loot aqui. Rolou treta, rolou treta. Rolou treta aqui, hein. Ah, o cara aqui. Por que não pegou a nova arma? Por que não pegou a nova arma? Matei ele com a nova arma, porra. Malupe. Nossa, deu um monte de bala nele com a nova arma, cara. Muito top, clã. Leandro, não esquece de deixar o likezera, hein. Likezera, likezera, likezera do roleplay. Ô, baraca. Ô, baraca. Ela é muito apelona mesmo. Só porque a bala que ela usa é a bala de SMG, velho. Agora, em vez de uma minigun, mil vezes essa arma aqui, velho. Mil vezes, velho. Ah, ela é melhor que a minigun, porque ela... É, é, é. Mais pênis, mais pênis. 285, 285. Acabou de subir a rampa do lado da casa branca. Beleza. Tô rushando já. Tá aqui em cima dessa ca... Ai, 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 ai. Não, não, não. Não viu, não viu não. Ai, ó. Nossa, o barulho dela é muito estranho, velho. Ó, ela tá atindo de volta. Derrubei, derrubei. Levanta ele. Constrói, 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 constrói. Ai, tô tomando outro lado. Tô, tô levantando eles. Constrói, constrói. Tô levantando eles. Acabou minha bala de tudo, baraca. Só fiz isso. Nossa, eu tô muito ruim na vida, hein. Se o cara me rushar, eu tô morto. Olha o cara, me fala onde tá o cara. Ah, é posição 105, posição 105, 105. Quase me derrubou, mano. Ai, eu vou rushar porque eu tô de bala. Calma, 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 calma que eu vou me curar aqui. Bora. Olha lá, ele deu na cara aqui, ó. Calma aí, tô me curando, tô me curando. Tô me rilando. Parece que ele tá carma não também. Tira o costa, tira o costa. Paraca! Ah, eu não recarreguei, eu morri. Ah, eu nobei. Eu não recarreguei a arma aqui, velho. Ele é noob, ele é noob. Esse aqui é noob. Pensei que ele tava olhando pra... Tava olhando pra mim mesmo cara que eu, velho. Tô morto, tô morto. Tô morto. Como ele não morreu? Ele é noob, baraca. Ruxa. Tava, eu tô sem bala. Ele é noob, velho. Caiu, caiu. Ele tá embaixo, vai finalizar. Tá embaixo. Aí, porra. Nossa, mano. O som atrasado. É, o som atrasado. Tô percebendo isso. Não sei por que tá se atrasando. Vou dar uma olhada aqui agora pra ver por que o som tá se atrasando. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Vou te levantar e você vai lá levantar o caveiro rápido que a gente tem 50 segundos pra falar. Beleza? Beleza. Nossa arma nova aqui é boa, velho. Na moral, gostei dela. É boa, porra. Ó. É da gente? Vocês tiram? Não, é eu. Não, tem tiro ali, pô. Tem tiro ali, pô. No topo da montanha. É você, não. Ó. Alguém tem magic kit aí? Não, tem uma. Eu arrumei o som aqui, galera. Já já vou arrumar o som direitinho pra vocês aí. Vai, então dá magic kit pro caveiro aí que eu vou subir a montanha. Tem cara em cima da montanha. Ah, é o cara mirando lá. Nossa, o cara tá no topo do topo do topo da montanha aqui, caveiro. Mano, eu morri porque eu não tava carregado as minhas armas, acredita? Você sempre esquece de recarregar. Pois é, Lucas. É verdade mesmo. Mas tem razão mesmo, Lucas. Eu esqueço de recarregar, velho. Puta hora, velho. Eu esqueço de carregar. Vamos lá. Nossa. Nossa. Olha, essa nova arma aqui destrói, velho. Tá maruco, meu guerreiro. Que ameaça, meu fiel. Vai segurando a arma nova, Kran. Caraca, a arma destrói demais. Você tá louco? Que arma God, mano. De perto, de média distância. Da minha frente aqui já, ó. Tem churrei pra mim, caveiro? Tem não. Tinha dois. Menino. Que isso? Segura a arminha nova, menino. Braba? Braba demais. Boa, boa, boa. Nossa, segura. Mano, olha isso, velho. Cara, que arma brava, mano. Meu Deus. Mano, aqui na SimCraft a gente começa a fazer live e já ganha. No YouTube passa a live inteira. Ganha só uma na outra. Música 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 I've been busy in the lobby And I pray they don't find her naked And I pray